A geração rock brasileira, vocês tiveram acesso a uma educação muito legal que ajudou também na formação de um trabalho de uma qualidade incrível, né? É, assim, é um pouco difícil, mas difícil até admitir isso, mas é verdade, sabe? Isso se chama embasamento. Exato. Os nossos pais eram todos acadêmicos, né? E eu vejo dessa maneira. E quando a plebe mudou para o Rio, eu via lá o Brizola construir os CIEPs, né? Ou você chega aqui em Brasília e você vê um bando de museus sendo construído. Não adianta ter o prédio, né? Não adianta nem ter o acervo. Você tem que ter alguém para estimular a curiosidade intelectual para a pessoa querer entrar dentro daquilo. Em alguns momentos, desculpa te interromper, até dar o caminho da pesquisa, né? Mostrar como é que pode chegar a informação, né? Exato. Não adianta nada só ter livro, né? E essas músicas não vieram de um vácuo, né? Todo mundo falava, todo mundo era viajado, falava uma segunda língua. Mas ao contrário da criança popular, ninguém era barão, sabe? Não, é tudo professor, sabe? Filho de professor assalariado, né? De funcionário público, né? Mas qual foi a diferença? Foi essa curiosidade intelectual impressa na gente. E o fato é que como o Brasília não tinha absolutamente nada para fazer naquela época, o Renato Russo ficava falando que era um tédio com T. Eu discordo. Era urgência com U ou uma inquietação com I maiúsculo, né? E foi isso que propeliu esse pessoal, para correr atrás de, sabe? Vamos, sabe? Os filmes demoravam meses para chegar. Às vezes nem chegavam. Às vezes nem chegavam. Então, vamos fazer a nossa própria programação. Vamos para a embaixada, né? Embaixada da França está tendo o especial Truffaut. Embaixada da Itália está tendo o Pasolini. Mas não é uma coisa de pretensão, como se estivéssemos todos com o copo de Dray Martini na mão, sabe? Recitando Camões. Não era isso. Era uma curiosidade, era uma sede pelo novo. E olha no que deu. Que legal. Ó, papo bom, conversa legal, curta aí, importante. Compartilha com a sua galera e também se inscreve no nosso canal. Fortalece o movimento para a gente ter entrevistas relevantes e importantes como essa aqui do Felipe. Que, inclusive, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, Felipe, sobre essa história das redes sociais. A informação é muito importante, né? Para que as pessoas possam tomar decisões, saber o que está acontecendo, ter uma visão global e tal. E nas redes sociais isso chega o tempo todo. Na época que começou o rock Brasília e tal, não existia isso. Também imagino que o fato de vocês terem essa ponte, essa conexão aberta com o mundo, deve ter ajudado a saber o que estava acontecendo no rock inglês, né? Porque antes, assim, às vezes, como você falou dos filmes, os discos nem chegavam, né? Muitas vezes, né? A nossa internet eram os filhos dos embaixadores. Porque a gente conseguia livros, fitas e discos quase que em real time, através dos malotes diplomáticos. Então, não passava pela alfândega. Assim, tecnicamente isso é legal, viu? Ninguém estava fazendo nada ilegal, não. A gente estava usando da maneira mais malandra possível. Mas, olha só, estando em sintonia com o que estava acontecendo lá fora, ninguém copiava. Usávamos como ponto de partida. Até porque o som de vocês é muito diferente. Não copia de nada, né? Isso que eu falo para as pessoas, assim, né? É claro que tem uma influência de The Clash, ou a minha pegada como instrumentista, né? De Pete Townsend, do The Who. Mas não parece, mas não é. Então, nós somos a junção... Tem uma digital ali. É, tem, lógico que tem. Mas nós somos a junção das nossas influências. Mas o mais importante foi... Eu tenho muito orgulho disso, da ressonância disso, sabe? A gente usou para o bem. Enquanto que aqui em Brasília você tinha dois tipos de jovens, né? Você estava aquele que estava, sei lá, no esquema, né? Clube de cinema, não sei o que, televisão, né? E tinha os punks, né? Que liam, que curtiam música, que faziam a mesma ruasca que todo mundo, né? Mas eram do bem. E quando foi lhe dada essa oportunidade de começar a expressar seu som para públicos maiores, foi usado para o bem. Isso que é o mais importante. Foi uma coisa muito positiva que foi passada. É verdade. Eu tenho muito orgulho disso. Então, eu sempre falo, não é a função do artista ser militante, não. Hoje em dia, a gente sempre fala, não, tem que ser militante. Não, porque militante não é à toa que rima com pedante. Não é isso. Mas é de passar uma coisa positiva, né? Uma postura, uma conscientização. Usar esse espaço que foi lhe dado de maneira responsável. E eu acho que o Rock de Brasília fez isso. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.